O webinar de hoje é sobre o lançamento de um curso prático de marketing digital de resultados. Nós já temos utilizado bastante o marketing digital na nossa empresa, pelo menos uns 4, 5 anos de utilização através de diversas plataformas. Nós vimos que dá muito resultado, sabendo criar a estratégia correta, dá muito resultado. Meu nome é Alberto Sato, sou CEO do Portal do Saber. O Portal do Saber é a filosofia de conectar as empresas para gerar oportunidades de negócio. É uma network de tecnologia. O Portal do Saber é uma empresa de TI e Telecom, com mais de 18 anos no mercado. Já iniciamos com PLC, VoIP, Telefone IP, na parte de Asterisk, Trixbox, Elastix e agora, ultimamente, o Isabel. Aí, depois, nós fomos ampliando o mercado, agora o nosso foco principal hoje é network de tecnologia. Como a gente já está há muito tempo no mercado, a gente conhece muito pessoal que trabalha nessa área de Telefone IP, nós fizemos vários eventos da parte do VoIP, envolvendo o Asterisk, Elastix e tudo. Então, nós conhecemos muitas pessoas, então, resolvemos montar uma network de tecnologia. Qual que é o objetivo? Conectar empresas, os fornecedores, com as revendas para gerar oportunidades de negócio. Então, nós representamos empresas de IPBX na nuvem, CFTE na nuvem, Revenda Vivo, Autorgas. Tem vários outros produtos aí, no caso, além da Vivo, nós já estamos fechando negócio com o pessoal da Claro em Bratel. E tem vários outros aqui em negociação. Então, o objetivo é o pessoal consuma esses produtos. Tanto o fornecedor como a revenda ganha dinheiro. Então, esse é o objetivo da nossa network de tecnologia. Teinamentos, nós ministramos diversos cursos na área de Telefone IP. Então, tudo voltado a Isabel, área de Telefone IP é VoIP, Asterisk, Elastix, tanto presencial como EAD. Já ministramos muito curso aqui no Brasil, quase todas as capitais do Brasil. Em Portugal também, em Angola também. Então, já viajei bastante nesse sentido. Agora, a grande maioria dos cursos é tudo via videoaulas, pela internet. O acesso é bem mais prático. E o custo é bem mais baixo também para quem faz. E o marketing digital de resultados, que eu já comentei, é para as empresas aumentarem o faturamento e criarem um relacionamento. Então, nós estamos criando um produto de marketing digital para os nossos parceiros, para as nossas revendas. Justamente para o pessoal conseguir muito mais leads, muito mais contatos, para que eles convirtam para clientes. Plataforma de conteúdo. Então, nós estamos montando uma plataforma onde toda revenda vai receber esse acesso. onde tem vários produtos, cada produto na sua área específica, com toda a documentação que você precisar em relação àquele produto. Apresentação do produto, da parte de gestão comercial, técnica, financeira. Esses webinars vão estar aí também. A parte de marketing também. Muita coisa, modelo pronto para você facilitar a utilização dentro de redes sociais ou qualquer outra plataforma. E as atualizações serão sempre constantes. Vou só exemplificar rapidinho aqui. Deixa eu ver essa página aqui. Está aqui a página. No caso, esse é o painel de treinamento. Então, para cada produto vai ter a sua área. Sempre vai ter um pré para quem ainda não converteu. Quando o pessoal preenche o formulário, ele vai receber a área posta em toda a documentação completa. Então, assim, é fácil de navegar. Cada produto vai ter a sua área específica. E isso está facilitando muito para a própria revenda estudar direito do produto. Então, eu quero estudar sobre o PBX virtual, o White Lake Nanube. Como é que funciona o demonstrativo, parte comercial. Vai estar tudo concentrado. O pessoal da revenda vivo. Como é que entra em contato com a pessoa? Como é que funciona a política? O missionamento? Como é que ele emite um pedido? Então, fica muito mais fácil estar concentrado em uma única área. A pessoa acessa, assiste os vídeos. E se tiver alguma dúvida, entra em contato só para resolver as dúvidas. Não precisa, por um consultor, ficar explicando todo o processo, como é que funciona. Isso tem facilitado muito essa parte de treinamento para receber as dúvidas. Tem muito mais contato, muito mais clientes e crescer a empresa, no caso. Porque, às vezes, a pessoa não quer entrar nessa área de marketing digital. Porque não é uma coisa tão simples. Eu já estou, pelo menos, estudando 4, 5 anos no Cersei Marketing. E tem muita coisa que você não conhece ainda. Facebook muda as regras. Então, é uma área muito dinâmica. Às vezes, a estratégia que você usa hoje, daqui a um ano, já mudou a estratégia. Tem que ir acompanhando tudo o que acontece no mercado. O investimento de marketing é alto para contratar uma agência de marketing. Então, tem empresas grandes, em vez de ele montar uma equipe, que contrata uma agência e a agência se preocupa para fazer todo o marketing da empresa. Só que isso demanda um bom dinheiro ali. Então, para pequenas empresas, isso é inviável. Você tem que ter uma plataforma de marketing digital para poder trabalhar. Ou seja, é para criar as landing pages, para fazer as campanhas de e-mail, para ver como é que está o aquecimento dos vídeos. Então, tem várias campanhas que você vai montando e gerenciando que você precisa de uma plataforma. Tem bastante gratuito, mas, normalmente, são todos, assim, dispersos. É um que só manda e-mail, outro que só faz isso e tudo. Então, normalmente, o ideal é você contratar uma plataforma mesmo que vai ter muito mais performance, muito mais produtividade. E não é barato essas plataformas. Então, normalmente, você paga mensal, um determinado valor. Tem que conhecer os conceitos. Ou seja, não adianta só comprar plataforma. Você tem que saber dos conceitos. Além de conhecer os conceitos, você tem que aplicar corretamente os conceitos para poder fazer com que a tua campanha funcione bem. Então, esse é um outro problema, que, além de você comprar plataforma, você tem que estudar como é que funciona a plataforma, estudar a parte de marketing, como é que faz um funil de vendas correto, como é que eles vão montar estratégia. Então, tem diversas maneiras de montar o funil, até você conhecer demora um tempo. Os cursos ótimos de marketing digital são caros. Tem um curso de marketing por R$100, R$200 ali, mas é coisa básica ali, né? Ou seja, não vai te ensinar tanto. Os cursos bons mesmo, tem cursos caríssimos de marketing, tá? Só um exemplo ficando, um curso que eu comprei, o termo copy, não sei se vocês estão acostumados, copy ou copyright, na verdade, é um termo que eles estão usando, é aquele pessoal que sabe escrever bem para criar uma estratégia, ou para montar um e-mail que converte bastante, ou uma página, land page, converte bem. A expressão é copy ou copyright, né? Então, tem as pessoas que são excelentes em copy, copyright, estão ganhando uma fortuna, ou seja, são poucos no mercado que tem, né? Pessoal que sabe escrever bem e são muito requisados pelo mercado. Porque, às vezes, só o fato dele escrever de uma maneira melhor, às vezes, um funil pode converter 50% a mais do que o normal. Só o fato de mudar. O produto é o mesmo, só o fato da estratégia que ele utilizou, por causa da copy, ele vende muito mais. Tem muitos cases nesse sentido. Então, eu comprei um curso de copy de um dos especialistas aqui do Brasil. Só o curso de copy, né? Que ele ensina estratégia, como é que escrever bem, para diversas situações, dar exemplos. Esse curso custou R$1.500,00, no caso, é um curso online, né? Então, ou seja, só um único curso explicando como é que estratégia para fazer uma boa copy, né? Então, a implementação é demorada. Então, até você conhecer o funil de vendas, como é que funciona, conhecer a plataforma, criar as estratégias, criar a parte do copy. E, normalmente, os resultados são poucos no início, por falta de experiência. Ou seja, se você não criar uma boa estratégia, criar um funil que não desperta muito interesse, não vai dar muito resultado. E sempre tem novidades no marketing digital. Ou seja, você tem que estar acompanhando tudo o que está acontecendo no mercado para, justamente, mudar de estratégia. Facebook está toda hora mudando as regras, tanto na parte de orgânico como pago. Eles ficam mudando toda hora. Então, você tem que ir acompanhando para ver se mudando até de estratégia, tá? Então, o marketing digital de resultados, o objetivo para aumentar a sua lista de leads, né? Leads, que é o contato, né? Leads é um nome técnico que eles usam em marketing, na verdade, é um contato, né? Chama-se leads, na verdade, quando você já pegou o e-mail da pessoa, né? Um e-mail, um telefone, WhatsApp, qualquer uma informação que você já tem em contato com ele. Porque, antes disso, na verdade, ele é só um interessado. Ou seja, ele chegou à tua página, mas não preencheu um formulário, não te passou um telefone, tá? Então, ele não virou lead ainda, né? Então, assim que você tem um lead, você vai oferecer o teu produto e serviço para essa lista, dentro do lead. Você vai converter esses leads em clientes. Então, se ele fez uma compra, ou contratou um serviço, um produto, então ele deixa de ser lead, virou cliente, tá? Então, você vai aumentar o teu faturamento. Aí, dependendo da estratégia que ele cria, você pode ir. Ele virou um cliente, então ele já confiou no teu produto, no teu atendimento. Aí, você começa a oferecer outros produtos também para ele, tá? É assim que funciona mais. Então, e a questão é investir no menos possível. O ROI, tal, do retorno de investimentos. Principalmente, você vai fazer campanha no Facebook. Então, hoje em dia, Facebook é um dos maiores mercados para você fazer investimento em campanhas, tá? Tá todo mundo, praticamente, tem dois locais que o pessoal investe muito. Facebook e Google, né? Eu já enunciei muito no Google, ultimamente, anuncio no próprio Facebook, tá? São mercados um pouco distintos ali, mas tanto um como o outro são excelentes locais para você fazer investimento em campanha. Então, você mede o investimento através, no caso do ROI, quanto você está investindo, você está ganhando retorno. Ou você pode trabalhar no orgânico. Tem várias técnicas para trabalhar no orgânico, tá? O funil de vendas, né? Que é a base de toda a marketing digital, né? Então, o funil de vendas é a jornada do lead até tornar-se o cliente. Ou seja, a pessoa vai, o interessado vai entrar aqui, ele vai converter em lead, depois você vai aquecendo ele até que ele decidir comprar o produto. Normalmente, essa jornada aqui, dificilmente alguém preenche e já compra o teu produto aqui. É muito difícil, a não ser que ele já conheça o teu produto, já tenha acompanhado você. Mas, fora isso, normalmente a pessoa entra aqui, começa a namorar, vê o quê, como é que é a empresa, como é que é o atendimento, começa a receber os e-mails, você vai aquecendo ele até que ele decide, bom, ele se sente seguro e compra o teu produto. E depois você pode vender outros produtos a mais, né? Então, essa é a jornada que você faz o acompanhamento no marketing, né? Então, o que acontece? O interessado ouve falar na solução pela primeira vez, então ele chega aqui, né? Ele estuda a solução para conhecer melhor, então, no caso, ele vai preencher o formulário aqui, aí você captura na sequência aqui o e-mail, marketing, newsletter, automação, você vai mandando um monte de informação para ele, até ele decidir adquirir o produto, né? Então, ele vai lá e compra o produto, aí ele se tornou um cliente. Você pode ir mantendo ele, oferecendo outros produtos, no caso, você vai fazendo um trabalho justamente para ele cada vez mais consumir mais produtos que eu, tá? Então, você recomenda outros produtos também e ele pode, até se ele gostou, recomendar para vários outros amigos, outras empresas também, se você fizer um ótimo atendimento. Então, é essa a base de um funil. Por que que eles usam funil? Porque quando tem o visitante, você não sabe se aquele visitante realmente é interessado, se ele tem dinheiro para comprar, se ele quer só pegar dados gratuitos, né? Tem muita gente que entra no funil, recebe um monte de material, na verdade, ele quer só pegar esse material e aprender um pouco com esse material. Tem muita gente assim, porque às vezes ele talvez queira até comprar o produto, mas não tem dinheiro ou não vai ficar ainda, são por várias razões, tá? Então, através do funil, você faz o filtro entre esse pessoal que não quer nada com o pessoal que realmente está a fim de comprar. Então, se você vai trabalhar, fazer um trabalho com o comercial, o comercial faz o trabalho em cima da parte de baixo aqui do funil para você não ter que trabalhar com, às vezes, uma pessoa lá que não tem muito interesse aí de adquirir o produto. Então, o seu, no caso, a equipe de vendas lá trabalha só com essa parte de baixo aqui do funil, então ele vai conseguir gerar muito mais negócio em cima, tá? Então, essa que é a grande vantagem, você não perde tempo ligando para todo mundo aqui, porque vamos supor que do pessoal que entrou, que converteu, que ele preencheu o formulário, vamos supor que em 100 pessoas preencheram, 5 pessoas vão comprar. Então, se você fizer o atendimento aqui, você vai ter que ligar para 100 pessoas para ver quem vai comprar. Agora, se você tem aqui, vamos supor que nessa parte aqui sobraram apenas 20 pessoas, 15 pessoas, que são os mais quentes, você vai trabalhar em cima desse, o resultado vai ser muito maior do que em cima desse 100. Então, essa é a filosofia do funil. Só explicando rápido os passos aqui, né? O diagnóstico, na verdade, você vai ter que entender o teu negócio, criar um plano de ações, definir o produto, definir o persona, né? Na verdade, vamos supor, se você determinou um produto, aí você tem que criar o persona. O persona, na verdade, é como se fosse um ótimo comprador, né? Você visualiza ele como sendo uma pessoa. Por isso que eu disse persona, porque normalmente você diz faixa etária, que ele é nível escolar, parte financeira, dependendo da região, se é uma cidade ou pode ser o Brasil todo, o mundo todo. Então, você define qual que é o comprador ideal para o teu produto, tá? Então, você, uma vez que definiu isso, você vai trabalhar só para atingir esse público. Por isso que é importante você definir bem o persona, tá? Porque uma vez definido o persona, basicamente você vai fazer uma ação tudo em cima desse persona aí, para fazer com que a maior quantidade desse persona chegue como visitante dentro do teu funil, tá? Então, você vai, essa é a parte inicial, né? Além de definir o produto, o plano de ações, você tem que definir quais são os benefícios, quais são as dores que o teu produto resolve. Porque se você, vamos supor, vai vender um notebook, custa dois mil reais, de uma marca X ali, e todo mundo vende por dois mil reais o mesmo notebook, você nunca vai conseguir vender direito, porque está todo mundo vendendo o mesmo valor. Ou você traz mais benefícios, dá um desconto, ou dá um suporte, ou aumenta a garantia. Tem vários benefícios, ou comprou um notebook e ganha um mouse. Você inventa um monte de benefícios aí, através desse benefício, ele vai comparar com um concorrente, ó, ele só me vende um notebook, esse aqui me dá seis meses de suporte, em vez de ser um ano de garantia, me dá dois, dá um mouse junto, ele me atendeu bem, um monte de características, através disso você convence que a pessoa entre no teu funil e, no caso, compre o produto, tá? Então, isso se chama isca, né? Você tem que criar uma atração. Em muitos casos, às vezes, dependendo do produto, você quer capturar o lead, às vezes você cria um vídeo, um e-book, qualquer coisa, em troca, a pessoa preenche, ele recebe o vídeo, recebe o produto, recebe o e-book. Então, tem várias estratégias que você cria, justamente, capturar esses e-mails e, com o tempo, você vai aquecendo para vender um produto mais caro. Você dá algo de graça para depois vender o produto realmente que você desearia vender. Porque não adianta, se a pessoa chegou aqui e não preencheu nada, então você jamais consegue atacar esse visitante, você não tem dados deles. Por isso que você cria uma estratégia para pegar um e-mail, WhatsApp, Messenger, qualquer outro dado dele, para você ter contato e fazer o aquecimento, tá? Segundo passo, a atração do visitante. Então, você criou a página do funil, a landing page, que eles chamam, né? E você vai divulgar em um website, no seu site, em redes sociais, se você tem um blog, diga no blog, lista de discussão, fórum, grupos, lista de contatos, e-mails, campanhas pagas. Então, você vai divulgar o máximo possível a tua página inicial, para todo mundo ver essa página e todos aqueles que olharem essa página vão ver, ah, me interessa, ah, vou preencher. Ele preenche, aí você já capturou o lead. Então, essa é a estratégia. Vamos supor que aqui, de mil pessoas que visitou o teu site, 500 preencheu o formulário. Então, é uma boa conversão, 50%. Ou se o seu produto não está chamando tanta atenção, pode ser que de mil que entrou aqui, 100 converteram. Ou seja, 9 desistiram, de 10, 9 desistiram, 1 converteu, no caso, né? Então, pode ser que você não está oferecendo algo muito bom. Então, pode você pensar para aumentar a estratégia para converter mais. Então, você tem que ir analisando isso, e uma vez convertido, você vai fazendo o aquecimento para vender o teu produto, tá? Então, a primeira fase é trazer o cliente, o interessado, para visitar a tua página. Segundo passo, a conversão que eu acabei de comentar, né? Então, você vai capturar os dados do cliente, aí você que determina, eu quero capturar só o e-mail, né? Eu quero o e-mail, o WhatsApp e o nome dele. Eu quero e-mail, o WhatsApp, telefone fixo, telefone celular, empresa, tudo. Ou seja, quanto mais dados você solicitar ao cliente, mais difícil é converter, né? Vamos supor aqui, você pede, eu quero pedir CNPJ, um monte de outras coisas. Às vezes, a pessoa está no celular, no meio da rua, você pede CNPJ. O que vai acontecer na prática? Dificilmente alguém vai preencher que ninguém tem, ninguém sabe decorar um CNPJ ali, né? Então, normalmente, aqui você tem que criar uma estratégia, pedir o mínimo possível aí, necessário, tá? Então, você captura os dados do cliente, isso que é tal, é CTA, é call to action, no caso, né? No caso, você cria aqui um botão, um formulário e tal, para capturar esses dados. Então, você vai criar a land page, que vai ter esse botãozinho para capturar os dados, e o formulário, que seriam todos os dados do cliente que você vai estabelecer, tá? Uma vez capturou, vamos supor, o e-mail, ele já se tornou um lead. Encantar, a parte do processo de aquecimento. Então, você vai fazer e-mail marketing, a parte do broadcast, manda por tudo, manda só para aqueles que preencheram o tal funil. Newsletter, se você trabalha com newsletter, você pode, uma vez por semana, aí manda uma newsletter com um monte de notícias interessantes sobre o determinado produto, né? Ele vai ficando lendo tal, no meio da newsletter, você pode jogar, talvez, uma propaganda, qualquer coisa, aí pode ser que ele converta, né? Promoções, back-up, final de ano, qualquer tipo de promoção, você pode fazer lançamento de promoções. Automação de e-mail. Você pode programar, toda vez que a pessoa preencheu esse formulário, o sistema manda o e-mail. Depois de dois dias, manda outro. Depois de três dias, manda. Você pode programar uma sequência de e-mails automatizadas. Ou seja, o trabalho é de você montar o e-mail. E, a sequência, o próprio sistema já manda tudo automático. Então, essa é a grande vantagem de ter uma plataforma, no caso, trabalhando para você. E o WhatsApp, telefone, também você pode entrar em contato com o cliente, via WhatsApp ou telefone, e, no caso, aquecer, tirar dúvidas, tudo e tal. Ou você pode programar, toda vez que a pessoa preencheu esse formulário, além de você receber esses dados, você manda já um WhatsApp para ele. E isso ajuda bastante a aquecer o cliente também. E o outro passo é vender. Ou seja, se eu estar toda hora oferecendo esse produto para esse pessoal aqui, que você já pegou o e-mail, o WhatsApp e tudo, vai chegar uma hora que ele vai decidir, vou comprar o produto, gostei. Sentiu firmeza? Pode demorar uma semana, pode demorar um mês, pode demorar um ano. Depende de cada produto e cada pessoa. Pode ser que a pessoa quer comprar, mas ele só vai ter dinheiro daqui a três meses, alguma coisa, vai sobrar dinheiro. Então, vai ser o tempo do lead que ele vai comprar lá. Se ele gostou do teu produto, é assim que funciona. Não dá para estimar bem. Normalmente, às vezes, uma semana, depende muito da campanha que você faz, pode converter ele. Então, se ele virou cliente, agora ele comprou um produto, é um cliente. Então, você conquistou o objetivo principal. Transformou o lead em cliente. E o próximo passo, você vai fazer a análise. Então, se você tem diversos outros produtos, aí você vai manter ele ainda a satisfação do cliente, você vai fazer acompanhamento e nutrição e você vai começar a oferecer outros produtos para ele. Tem estratégia que você vende um produto de R$50,00, só para capturar o lead. Aí você manda. Na verdade, o que é? Vamos supor que seja um curso. Você vendeu por R$50,00 esse curso sobre um determinado assunto. Aí a pessoa que está interessada naquele curso, naquele assunto, ele vai comprar por R$50,00. Qual que é a vantagem disso vender bem barato? Às vezes, o curso curtinho ali, né? Ele conhece a tua didática, vê se ele vai ter noção se você domina o assunto, tudo tal. Se ele gostar da tua didática, da noção tal, e ele vai ver que o curso tem muita coisa ainda que ele não resolve, né? No caso, é um curso só sobre um determinado assunto. Então, a tendência é ele comprar um outro produto. Sei lá, tem esse produto aqui, custa R$300,00 e tem três vezes mais assunto do que o curso que você comprou. Depois você pode vender outro de R$1.000,00, que tem bem mais informação. É assim que funciona o tal da esteira de produtos e serviços. Então, você fisa o cliente para comprar um mais básico e com o tempo você vai oferecendo algo a mais. Porque, às vezes, você quer vender um curso de R$1.000,00, ele nem te conhece, não tem nenhum curso teu, não sabe a tua didática, não sabe tudo. Então, dificilmente, é muito mais difícil vender um curso de R$1.000,00. Então, a estratégia vende o curso mais barato e com o tempo você vai oferecendo alguns produtos mais caros, tá? É uma estratégia que você pode utilizar, tá? Benefícios do funil de venda, né? Eu já cheguei a comentar bastante, acompanhamento e evolução do lead, previsibilidade do resultado. Então, você sabe mais ou menos a posição que está o lead, maior produtividade, né? Otimização da gestão, melhor aproveitamento das oportunidades. Então, dá para criar um monte de estratégias diferentes e trabalhar direito com esses funilhos, tá? Para quem é esse curso, né? O curso que nós estamos lançando é para quem quer trabalhar com a sua lista de contato. Vamos supor que você já tem clientes aí ou lista de contato, 2.000 e-mails ali. Então, você pode criar um funil e jogar, mandar um e-mail para cada cliente desse contato, oferecendo um determinado produto, né? Aí, quem preencheu vai se tornar lead. Ou você pode buscar no mercado novos leads. Fazer propaganda em Facebook, ou tanto par com orgânica, fazer propaganda numa lista de distribuição, fóruns, tal. Aí você começa a oferecer os seus produtos, né? Tem várias estratégias para fazer isso. Para quem precisa conquistar novos clientes, né? Ou seja, é o lead que, convencendo, vai virar cliente. Para quem deseja aumentar o seu faturamento, ou seja, quanto mais você aquecer isso, maior vai ser o seu faturamento e converter a qualidade em lucro, tá? Então, o que você vai aprender nesse curso? Então, vai ser passo a passo do funil. Nós vamos ensinar, primeiro, como definir seu público-alvo, tal do persona, né? Então, você vai escolher o produto, né? Na verdade, você vai definir o produto-serviço. Esse aqui, na verdade, seria até o primeiro. Na primeira, você define o produto-serviço que você quer criar o funil. Esse produto-serviço tem que ser específico, né? Não pode ser assim, bem genérico. Eu quero vender produtos de informática. Então, não vai dar um resultado que você vai pegar um... É só uma faixa muito grande. Tem produtos de informática muito barato, um mouse, e aí tem um produto que é caríssimo, né? Um notebook aí. E mesmo o notebook, tem notebook bem baratinho aí, com pouca memória tal, tem os Dell, no caso, com bastante memória, HD, tudo. Então, caríssimos também. Então, mesmo que você definir certos produtos, às vezes você tem que definir até a característica do produto. Pelo definir no produto, aí você sabe qual que é o teu público. Se for um notebook barato, então você vai ver que é um pessoal aí que tem menos renda, não tem tanta condição, tudo e tal. Agora, se for um produto caro, aí você vai ver que é o pessoal executivo, o pessoal ou quer utilizar para AutoCAD, Photoshop, por isso que ele precisa de mais memória, tudo e tal. É o pessoal que explora bastante. Se a pessoa quer usar só para ver os e-mails, navegar na internet e tudo, aí não precisa muita memória, né? Se o pessoal quer para jogar o joguinho, né? Game, aí você precisa bastante memória, uma boa placa de vídeo e tudo. Isso depende do produto, depende muito do persona, tá? Depois, como construir esse funil de venda com ótimos resultados? Então, todos os processos, criar a land page, criar o formulário e tudo e tal, isso daí que eu vou ensinar na prática, cada um vai construir o seu funil conforme a estratégia do produto, tá? Aprender a criar o funil de venda na plataforma, né? Eu vou ensinar como é que faz isso, depois eu vou mostrar um pouquinho na plataforma para vocês terem noção de como é que funciona. Como melhorar cada vez mais o funil? Está aumentando a conversão? Aquelas dicas que eu já comentei, né? Se não está convertendo muito, ou o teu produto não está atrativo, né? Ou você tem a parte de cópia, tem várias estratégias que você pode melhorar para gerar mais resultados, tá? E como gerar livre através de redes sociais sem investimento? No orgânico tem algumas estratégias que você consegue gerar bastante leads também, tá? Então, tem várias técnicas, aí eu vou ensinar como é que faz isso. Nós temos utilizado, tem funcionado. Como fazer campanhas pagas através do Facebook Ads, né? Então, Facebook tem... Quem já mexeu com propaganda Facebook, a quantidade de opções é muito grande, tá? A pessoa se perde. Então, aqui eu vou dar dicas. Não tem como fazer em pouco tempo um curso de Facebook. Normalmente tem curso de Facebook que, às vezes, é 3, 4 dias. Só sobre parte de anúncios no Facebook. Então, eu vou montar estratégias. Quais são os principais tipos de anúncios que valem a pena, quais são os posicionamentos. Vou dar um monte de dicas aqui justamente para a pessoa já fazer uma campanha e ir monitorando conforme o dia, tá? Como fazer... Alguém ligou o... Se puder desligar o... No caso, o Denilson, né? Que ligou. Ah, não. Não é o Denilson. Não sei quem. Alguém ligou a sua câmera? Se puder desligar. Tá, deixa eu ver aqui. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui onde eu estava. Acho que eu cliquei no errado. Cliquei sem querer. Só um pouquinho que ele fechou o meu PowerPoint. Deixa eu ver onde que está o... Onde é que eu deixei ele? Só um pouquinho. Tá. Engraçado. Fechou o PowerPoint. Ele entendeu que eu queria fechar. Deixa eu ver. Deixa eu localizar a página onde eu estava aqui. Eu já falei. Tá. Acho que eu estava falando aqui, né? Deixa eu organizar minhas telas aqui. Então, eu estava, acho que, falando aqui. Aprender funil é o melhor cada vez mais funil, aumentando a conversão. Ah, tá. Aqui eu falei. As campanhas do Facebook Ads aqui, né? Então, tem várias opções da campanha do Facebook. Vamos ensinar. Na verdade, é complexo. Na verdade, nós vamos dar bastante dicas aqui, tá? Justamente para não perder tanto tempo, né? Como fazer campanha de remarketing, né? Isso aqui é algo que funciona muito bem para vender mais ainda. O que acontece? Vamos supor que alguém viu a tua propaganda e não comprou. Não comprou, não converteu, não preencheu. Não sei se vocês percebem quando a pessoa, o Facebook consegue rastrear isso e consegue mostrar diversas vezes para aquela mesma pessoa, tá? Vamos supor. Se a pessoa se interessou para o teu produto, ela visualizou, interagiu, aí você faz uma campanha de remarketing só para que as pessoas que já viram, se interessaram, mas não compraram, aí você força ele a comprar, no caso, né? Então, isso é o tal do remarketing, né? Como criar três estratégias que geram alta conversão, o tal do copyright que eu comentei com vocês, né? Vai ter uma aula só sobre isso, o copy, como é que cria essa... Quais são as dicas estratégicas que a gente pode fazer para criar esse texto com alta persuasão, no caso, para fazer uma boa conversão. Como integrar funil de vendas com o WhatsApp, melhorando o resultado. Então, essa plataforma é integrada com o WhatsApp, então você consegue converter os para o WhatsApp automático. Você pode fazer uma campanha de WhatsApp também, tá? Então, vou ensinar como é que faz isso, né? Aqui debaixo que é a campanha automática do WhatsApp, né? Só que tem que tomar um cuidado com o WhatsApp, né? Se você exagerar em mandar um monte de mensagem, acontece do bloqueio do chip, no caso, né? Então, quem já trabalhou com esse mercado do WhatsApp, tem que tomar cuidado, não pode ficar toda hora mandando WhatsApp, principalmente se você vai automatizar, pode bloquear o chip. Bloqueio o chip, ele dificilmente se recupera, né? Aí você tem que comprar um outro chip, fazer a campanha, tá? Como disparar uma sequência de e-mail após a conversão do funil, né? Então, vamos supor que isso aqui é a parte de aquecimento, né? Você vai disparar uma sequência de e-mail para ele conhecer cada vez mais o produto, para aquecer, para depois vender o produto ou ele comprar o produto, né? Como fazer campanha de e-mail marketing, a parte de broadcast, você tem, normalmente é pela tag ali, né? Tem uma tag ali que ele está interessado no produto X, eu quero mandar uma mensagem só para esse pessoal. Aí você manda uma mensagem de broadcast. ou campanha de Black Pride. Então, é outro tipo de exemplo de broadcast. Como aquecer os leads para transformar os clientes, a temperatura. Então, através de várias ações, tanto WhatsApp e broadcast, essa sequência de e-mail automática, cada um item desse vai aquecendo o lead até ele virar um cliente. Como vai acontecer o curso, né? Na verdade, antes disso, eu vou mostrar um pouquinho da plataforma, tá? Para vocês terem um pouquinho de noção do como é que funciona, como é que monta as estratégias. Então, aqui, na verdade, é uma plataforma que nós adotamos. Nós já utilizamos várias plataformas aí, MailChimp, GetResponse, RDStation e, ultimamente, nós temos com essa agenda digital aqui, né? Por questão de recurso e custo também, né? É uma plataforma... Tudo tem seus prós e contras, né? No caso. RDStation, acho que é a plataforma mais utilizada no Brasil. Tinha muito recurso que faltava, que a gente sentia que faltava. E se você quisesse... Tem upgrade, né? Pegar um... No caso, fazer upgrade e pegar recursos melhores. Só que custa bem mais caro. Então, às vezes, a empresa pequena não tem condições de comprar, no caso. Então, por isso que nós mudamos de plataforma. Depois disso, não sei se eles perderam um monte de clientes e tudo. Depois, eu não cheguei a consultar preço, mas me disseram que eles diminuíram bastante o preço da RD também. No início, o preço mais baixo já era meio caro, né? Então, nós mudamos de plataforma. Então, aqui, no caso, aqui, tem vários painéis. Eles já mudaram uma outra versão mais recente. Eu, que estou acostumado mais com essa, né? No caso. Lista de contatos aqui. Você pode visualizar aqui todos os contatos. Deixa eu ver um pouquinho, está demorando. No caso aqui, é a parte do pessoal, o leads, quem converteu. Daí, ele mostra aqui qual o curso, que tal. Aqui, esse é o teste que eu fiz, né? Então, mostra o status de cada um. Se eu quero analisar ele. Quantos dias ele está na plataforma, tudo. Só quero... Está vendo que tem uma temperatura? Essa temperatura, aquilo que eu te falei, é aquecimento. Quanto maior esse número, maior é o lead, no caso. Vamos por esse daqui, ó. Esse, no caso, o lead, ele entrou hoje, né? Hoje, às 6h e 16h da manhã. Então, ele está com a temperatura abaixo, porque ele está iniciando o processo. Esse que é o eu que uso para teste aqui, né? Então, se vocês abrirem aqui, você tem toda a história que a pessoa fez, né? Aqui são os dados, tudo e tal. Você pode encaminhar para o vendedor. Aqui, há informações. Informações, qual o produto que está interessado. Informações aqui, né? Se você pedir dados dele. E aqui, no caso, se ele receber o e-mail, se ele abriu. Tem todo o histórico aqui que você pode acompanhar. No caso, preencheu um determinado formulário. Aí, recebeu uma mensagem no WhatsApp. Aí, tem tudo. Ó, data e hora. Tudo o que aconteceu. Tem tudo o histórico. Tudo o que aconteceu em relação a esse lead. Então, você pode fazer um acompanhamento. E a temperatura dele, né? Então, você vai analisando em relação a isso. Que é uma maneira de você analisar o lead. Então, vamos ver a parte do funil, né? Que é a parte que me interessa. Vamos pegar aqui um... Tem diversos funils que nós criamos. Tem vários estratégicos. Vou mostrar um funil aqui. Vamos supor, do CFTV Nanook. Essa é uma versão. Tem uma versão prova. Vou mostrar essa versão que está mais próxima a carregar. Então, aqui no caso, o que acontece? Isso é uma página, tá? É uma página da LandPage. Vou carregar. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar a página aqui. Enquanto ele carrega, eu vou mostrar aqui. Então, o que acontece na prática? Você cria uma LandPage e um formulário para ele preencher. Então, se ele preencheu esse formulário, ele vai cair nessa página aqui. Então, eu vou só clicar aqui. Deixar ele carregando também, tá? Então, você que cria essa estratégia. Então, o que você cria? Se a pessoa preencheu, depois eu mostro essa página. Ele vai preencher o formulário. Esse formulário está dentro dessa página. Preencheu aqui. Recebe essa página aqui. Só que aqui, não sei se dá para ver bem aqui. Está vendo que tem uma seta. Significa que quem preencheu esse formulário aqui, você faz alguma ação. Então, eu só vou clicar aqui, só para vocês visualizarem. Qual que é a ação? Enviar uma mensagem, e-mail, para todos. Você pode até selecionar. Eu quero enviar. Esse é o primeiro. Então, tem que enviar para todos. O restante pode criar mais séries. Quanto dias após a inscrição? Não, coloquei zero dias e um minuto após. Ou seja, significa naquele mesmo instante. Então, preencheu o formulário, vai receber e-mail. Qual que é o e-mail? Eu só vou clicar aqui, ele mostra o e-mail. Aí você define, é tudo. Você cria o e-mail, tem o editor, tudo. Ele vai receber esse e-mail aqui, com esse texto aqui. E se a pessoa quiser testar, já tem um botão aqui, que esse é o tal do CTA. Então, se ele clicar aqui, ele vai cair no outro formulário. No caso, no outro alano de peixe. Então, essa daqui é a primeira alana de peixe. A pessoa chegou aqui. Aí você tenta convencer o cliente. Isso daqui, que depende muito da estratégia. Você tem que convencer ele. Aí ele resolve preencher os dados. Ele preenche. Eu estou dizendo, preenche para conseguir a tabela de preço, um treinamento e tal. Aí ele preenche. Preenchendo, ele vai cair nessa segunda tela aqui. Aí eu mostro um monte de coisa, informações e tal. E se ele realmente quer fazer um treinamento do tal, eu peço mais dados. CNPJ, um monte de coisa. Se eu pedir CNPJ nessa primeira tela, a gente realmente faz e ninguém vai preencher. Então, uma vez que a pessoa preencheu isso, aí seguindo aqui, ele vai receber esse e-mail. E aqui tem uma condicional. Está vendo que ele recebe esse e-mail. Aí você pode programar aqui. Tem uma condição aqui. Tem essa daqui. Ele está... Dá até a estatística aqui. Para que que tem um segundo aqui, um desvio? Deixa eu só ver aqui. Aí dá para explicar melhor. Para aquelas pessoas... Eu mandei um e-mail logo em seguida e falei, preencheu. Para aquelas pessoas que nem abriram o e-mail, o que que eu faço? Um dia depois, às 8h31, eu reencaminho esse e-mail novamente. Pode ver que é o mesmo e-mail do outro, né? Só que eu estou jogando como sendo encaminhado. É uma estratégia que eu que criei. Você podia criar a estratégia que você quisesse. Ou seja, se você entregou um e-mail e a pessoa não leu, eu reencaminho de volta aqui, no dia seguinte. Você que vai criando essa estratégia. O sistema faz tudo automático, né? E aqui, no segundo, um dia depois que ele preencheu, vai receber esse e-mail. Se a pessoa não leu, vai receber esse. Aí você vai dizendo. Vai jogando a sequência de e-mail que você quiser. Monta a tua estratégia para essa primeira conversão. Para a segunda conversão, você pode criar outra estratégia. Aí você vai montando. Isso é o processo de aquecimento. Se a pessoa lê o e-mail... E naquele botãozinho do e-mail, na verdade, ele cai nessa página. Ou seja, eu estou toda hora mandando para essa página para ele preencher com esses dados. Preencheu com esses dados. Nesse caso, aí eu sei que ele está interessado nesse produto e que vou fornecer a conta gratuita. Aí é o processo normal. Ou seja, o comercial só vai atuar depois que ele preencheu esse segundo formulário. Que é esse daqui. Antes, quando ele preencheu só esses dados aqui, eu sei que ele tem interesse, mas ele não está super interessado. Então, o comercial não atua nada. O sistema vai aquecendo. A hora que ele preencheu esse daqui, aí o comercial vai entrar em contato, falar, explicar, dar uma conta teste. Então, isso é uma estratégia que nós criamos. E aqui tem toda a estatística. Está vendo? 2.341 pessoas visualizaram essa página. A página 954 preencheram o formulário. Então, isso ele dá estatística nesse sentido. Tem uma pessoa que abriu o web. Inael, se puder desligar o webcam. Então, isso é só estatística, no caso. Aquilo que eu comentei, a conversão está ruim. Nesse caso, está vendo que está boa a conversão. De 2.300, 954, dá, nem sei, 40% de conversão chutando alto. Então, é uma boa conversão. E aqui, no caso, está vendo aqui o segundo? 2.388 visualizaram. Somente 206 converteram. Como aqui tem que passar CNPJ, um monte de tal? Ou seja, muita gente que chegou aqui, acabou não convertendo aqui. Por quê? Vamos supor, às vezes ele viu que não era interesse, o preço não era bom, ou qualquer coisa. Viu que não era o que realmente ele queria. Então, esses que preencheram, aí eu tenho certeza que são bem mais quentes do caso. Aí o comercial trabalha em cima desse. Para não ter que trabalhar com todos os pessoal que preencheram aqui. Seriam quase mil pessoas. Em vez de trabalhar com mil pessoas, vai trabalhar com duzentos e pouco. Ou seja, a probabilidade de... É que, nesse caso, é um produto que a gente está oferecendo. Não é uma venda de um produto, né? Então, se fosse a venda do produto, a probabilidade desse pessoal comprar é muito maior. Então, esse é o processo de aquecimento, tá? Aí, fora isso, dentro da plataforma tem muitas outras coisas aí, né? Vou falar bem rapidinho, num geral, aqui só vou mostrar um menu aqui. Aqui você define pessoas, se quiser trabalhar com um blog, criar as páginas, formulário, teste AB. No caso, aqui você pode definir uma sequência de e-mail, broadcast, mandar uma campanha de Black Prime e tudo, tá? Então, tem um monte de outros itens que você vai analisando, tá? Isso que é bem básico que eu estou explicando, só para a pessoa ter noção de um funil de venda. Como é que funciona o funil de vendas, essas coisas. Então, no curso, na verdade, nós vamos ensinar como é que constrói isso, como é que você faz com que, além de construir, tenha bastante conversão. Então, como vai acontecer o curso? Aulas durante dois meses, no caso do 7 de abril até 28 de maio, na verdade, são duas aulas por semana, tá? Então, são 16 aulas, né? De uma hora de web conferência. O que que na prática eu vou fazer? Nessa aula, eu vou ensinar dizendo, ó, define o persona, define o produto, vê os benefícios e tudo. Eu passo um monte de exercício, aí o aluno vai fazer até a próxima aula. Ele vai pedir com essas... E o que eu pedi, depois que constrói o funil e vai passo a passo, no caso. Então, por isso que a quantidade de hora não é tão grande, mas, na verdade, o aluno vai trabalhar fora disso, vai fazer toda a parte prática. No caso, vai ser duas aulas por semana. Então, vamos supor, terça e quinta, de terça-feira tem uma aula, então até quinta-feira ele tem bastante tempo para praticar o que foi feito e bastante exercício para fazer. E todas as aulas serão gravadas com acesso vitalício, né? Ou seja, tem pessoas, pode ser que dentro do horário comercial não podem assistir a aula, então pode pegar a gravação também ou futuramente recordar a gravação da aula, tá? Então, cada aluno vai criar na plataforma o seu próprio funil de vendas, né? Para captar esses leads, fazer o aquecimento e converter clientes. É esse processo que foi feito. Só que cada um vai fazer o seu próprio funil, tá? Então, na verdade, ele vai já vender um produto, um serviço do seu interesse, né? Então, os exercícios são realizados durante o intervalo entre aulas. Ou seja, eu vou passar um monte de teoria, ver um monte da prática, o pessoal vai praticar, no caso, até a próxima aula. E eu vou fazendo um acompanhamento também do que o pessoal está fazendo, aconselhando. Ou, caso eu precisar, eu vou além dessas 16 aulas, né? Eu posso abrir a aula em web conferência, né? Ou individualmente, eu posso ir até em grupo para, se eu perceber que o pessoal, bastante gente está fazendo coisa errada e tudo e tal. Além dessas 16, eu posso abrir outras aulas de conferência também, tá? Aqui, no caso, de um mínimo uma hora, né? Pode ser que demore mais tempo aí, se várias pessoas tiverem dúvidas, quiserem tirar dúvidas até da aula passada, né? E necessariamente não significa uma hora e acabou, tá? Depende muito até resolver as dúvidas do pessoal. Acompanhamento individual com dicas para gerar melhores resultados, né? Então, eu vou analisando o funil de cada um, o processo, como é que o pessoal fez e aconselhando para melhorar cada vez mais para dar resultado, né? Então, entrega de muito material para estudo e consulta. Eu já pesquisei, já vi muito vídeo no mercado e tudo e tal, então, eu vou entregar esses materiais aí, indicar, assista esse vídeo aqui, que tem um funil aqui bem interessante, pode ser que aplique na sua situação. Ou seja, quanto mais material, quanto mais exemplo de funil, abre bastante a cabeça. E tem como, você pode ser que naquele funil encaixe exatamente aquilo que você precisa, tá? Bom, risco zero, garantia incondicional, na verdade, nos nossos cursos na área de telefonia P, também a gente já fornece sempre isso. Ou seja, além de você comprar, você tem 30 dias aí, se se arrependeu, a gente devolve dinheiro sem problemas nenhum, tá? Até hoje, aconteceu somente dois casos de devolver o dinheiro, né? Um caso foi porque a pessoa, quem comprou, ele comprou o curso, na época, curso de telefone EPS, não deu, não lembro o direito de qual combo, ele comprou o curso e ele achou que o patrão dele ia, no caso, bancar o curso, ou seja, ressarcir ele, só que deu o patrão, não sei por que motivo, não comentou nada, disse que não quis pagar o curso pra ele, aí, no caso, daí ele acabou desistindo por causa disso, tá? E outro caso foi que a pessoa lá, na verdade, nitidamente foi de má fé, na verdade, o que que é? Ele comprou o curso pra fazer o curso de graça, indiretamente foi isso. O que que ele fez? Como tem 30 dias gratuitos, no 30º dia, ele disse que não gostou do curso, a justificade dele, porque o vídeo tava em baixa resolução, a desculpa que ele deu. Ou seja, se a pessoa comprou um curso, não gostou, por causa dessa razão, que vamos pôr o vídeo, ele disse que o vídeo tava em baixa resolução, que, na verdade, não tava, né? Eu provei pra ele que não, tá? E se a pessoa viu, se fosse verdade isso, no primeiro, segundo dia, ele vai dizer, ela não quer o curso, porque não era o que eu esperava, a resolução tá baixa. Só que ele foi reclamar no 30º dia, tá? Então, isso, nitidamente foi de má fé, né? Mas, ou seja, a grande maioria, que são pessoas profissionais, eu já comprei esse curso de 1.500 que eu comentei com vocês, podia devolver em 30 dias também o dinheiro, 100%. Só que, como eu gostei do curso, o curso é bom, eu não vou. Podia devolver, ou seja, pegar tudo de interessante, depois de um certo tempo, podia dizer que não gostei do curso. Mas, ou seja, uma pessoa profissional, acho que não tem capacidade de fazer isso, tá? Então, isso é devolver o dinheiro no caso de não gostar do conteúdo, se não tá obtendo resultado no funil de vendas, tá? Como a nossa intenção é ajudar pra ter resultado, né? Então, a probabilidade que a pessoa vai ter resultado, né? Quanto custa o curso, né? No caso, aí eu fiz uma estimativa, dois meses de acesso à plataforma digital. Ou seja, se você for acessar, normalmente vai custar, nós estamos pagando em torno de 300 reais o acesso à plataforma, porque nós, na verdade, nós já somos clientes dele há um certo tempo, então a gente já negociou um bom preço na época que a gente veio do RD Station, tá? Então, nós estamos colocando o que nós estamos pagando, né? Três anos por mês, mas, na verdade, seria bem mais caro que isso, né? Porque, na época, pegamos promoção e nós viemos do RD, então tinha como justificar, reduzir o preço, né? Então, na verdade, se for ver, vai ser mais caro ainda a plataforma, né? Que a nossa tem integração com WhatsApp, então eles fazem diferenciação nisso. 16 aulas, né? De uma hora de webconferência, duas por semana, que se daria 3.200, né? Consultoria na criação do funil para alta conversão, essa 1.200 da consultoria, acompanhamento individual com essas dicas para gerar melhor resultado de 100 reais. Aí eu vou fornecer esses bônus de 16 vídeos selecionados de estratégia e marketing, né? E mais um material com diversas dicas para gerar melhor copy, né? Como eu já fiz bastante curso de copy e tudo, eu tenho muito material, vou fazer um resumo bom aí para entregar para vocês, principalmente os macetes aí, tá? Seria 5.800, mas na verdade nós estamos fazendo um grande desconto só de lançamento, né? Somente para os primeiros, né? Por 687, dá quase 90% de desconto, tá? E somente para o pessoal do webinar, quem está participando aqui, tá? Eu fiz um outro link separado do PagSeguro, porque é uns 84, ou seja, 15% ainda abaixo desse, né? Tá? Então, esse daqui é o link, deixa eu ver aqui, tá aqui, né? Só vou passar o link, caso o pessoal queira acessar, copiar o link. Tá, esse na verdade é mais ou menos isso que eu expliquei aqui, tá? No caso aqui, informações, como é que eu, todo o processo, tudo, o que vai acontecer, como é que vai acontecer o curso, é que praticamente eu comentei, garantia incondicional, aí a pessoa preenche aqui, né? No caso, aí vai para a segunda página, que é onde tem, tem a tabelinha, o preço, e aqui, a pessoa clicando aqui, vai para, no PagSeguro, né? E no PagSeguro, na verdade, a gente sempre trabalha na PagSeguro, no caso, esse valor aqui, depois se você entrar, até três vezes sem juros, acima disso, juros do PagSeguro, tá? Então, até as três parcelas, seria sem juros. No caso, deixa eu ver onde é que eu anotei, para o pessoal, porque aí está o link com o valor cheio, né? Deixa eu ver aqui. Para o pessoal do webinar, eu criei um outro link para o PagSeguro, que eu vou passar para o pessoal do webinar, esse link que eu passei no chatzinho, é para pagar aquele valor promocional, tá? Que está ali nos slides, ali. No 584, 15% em cima desse desconto, tá? Bom, os próximos webinars, no caso aqui, semana que vem, utilizar o Isabel ou o PBX na nuvem? Qual a melhor solução? Na verdade, eu vou fazer um comparativo, tem prós e contras para os dois lados, né? Eu vou mostrar mais mesmo, para a pessoa ter uma noção. E nova versão, e no dia, na terça-feira, que é a quarta-feira de semana que vem, nova versão do Isabel, sai uma versão esse ano, eu vou dar uma geral aqui, quais são os prós e contras, né? Esses aqui são os links, quem quiser acompanhar os nossos eventos, e aqui as gravações, aqui está tudo no canal do YouTube. Eu vou até passar esses links aqui, deixa eu ver onde é que está aqui. Copiar, tem vários links aqui, mas daí eu já, quem quiser copia os links interessantes. Esse vai ser o último webinar de fevereiro, depois nós vamos iniciar no início de março, daí, assim que for possível, eu já vou fazer a atualização nesse site, todos os eventos. Possivelmente, em função do horário, algumas eventos nós vamos fazer à noite também, para o pessoal que não pode participar durante o horário comercial, né? Às vezes complica. Alguém tem alguma dúvida, foi dito, se alguém pode falar sobre o funil, sobre o curso, se alguém tiver alguma dúvida, pode tanto escrever pelo chat, ou quem quiser abrir o microfone também, pode fazer. Às vezes é mais prático abrir o microfone, dependendo do tipo de dúvida, tá? Esse webinar foi um pouco mais demorado, tinha bastante outros assuntos para falar, né? Alguma dúvida? Qualquer coisa também, você pode depois mandar para o meu e-mail, que é a MSATO, ou comercial, né? Arroba, portal de saber.net, chega para nós. Nossos telefones aqui, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e o telefone aqui, WhatsApp, no caso, caso queira entrar em contato via WhatsApp, também pode ser, tá? Quem atende aqui é o William, no caso, esse WhatsApp aqui, né? Mas para qualquer dúvida, dos outros produtos da Network, nós temos também, é só entrar em contato. A gente tira todas as dúvidas, tá? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida aí, né? Aí eu vou terminar o webinar, daí a gente volta na terça-feira, tá? Aí, assim que possível, eu já vou fazer a programação de março aí, para o pessoal já ir acompanhando, certo? Bom, muito obrigado a todos, até a próxima, então. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL